As vezes As vezes Acho que eu fiquei louco Mirando conselhos Até ficar louco As vezes Acho que eu perdi a memória Contando de novo A mesma história Aqui onde As horas Não passam Aqui onde O sol Não me vê Aqui onde Eu não moro Não existo sem Você Me olho no espelho e me vejo pavesso O mesmo Losto que eu não Reconheço No rádio ligado Chuva e calor As gotas As gotas me ferem Mas não sinto dor Aqui onde As horas Não passam Aqui onde O sol Não me vê Aqui onde Eu não moro Eu não existo sem Você Eu não Eu não Eu não Eu não Eu moro Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não As horas não passam Aqui onde o sol não me vê Aqui onde eu não moro Eu não existo sem você Eu não existo sem você